No vídeo anterior conhecemos os pontos fortes de cada lua superior, o que mais lhe faz ser especial além do fato de seus Kikijutsus. E como alguns de vocês me pediram para eu fazer um vídeo explicando cada ponto fraco das luas superiores, eu vim aqui e trouxe aqui para vocês. E eu já vou avisando que alguns de seus pontos fracos podem estar muito além do que apenas desvantagens físicas, mas sim também mentais. E opa, eu me chamo Marcelo e seja bem vindo ao canal Fala Nerd, e já deixa aí embaixo nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo, a mais criativa pode ver a vídeo aqui no canal. Bem, como de costume, bora começar com a primeira lua superior 6, daqui que o Taro tiveram uma triste infância, mas ao se encontrarem com o Dolma, a lua superior 2, a vida deles mudou por completo. Com a permissão de Muzan, eles se tornaram Onis bastante poderosos, conseguindo até mesmo conquistar o lugar de lua superior 6, que o Taro desde quando era humano, sempre demonstrou ter a posse de uma grande força dentro de seu corpo. Mesmo esfaqueado, ele conseguiu vencer um samurai renomado em instantes. Embora tenha vingado a sua irmã Daki, nos é revelado uma incrível força bruta, e ao mesmo tempo ele acabou deixando seu ponto fraco exposto. Não é novidade que o Giltaro tenha potencial necessário para conseguir subir de hierarquia, mas tinha uma coisa que estava afundando ele para baixo do poço, e essa coisa era a Daki. No capítulo 98 de Dembslayer, na reunião das luas superiores, Muzan menciona o ponto fraco de Giltaro. Ele diz que o principal motivo de ter morrido para os caçadores de demônios foi a própria Daki. Ela estava atrasando seu progresso com Moni, provavelmente pelo fato de estarem compartilhando seus corpos, Giltaro também estava compartilhando seus poderes com ela, propriamente o tornando mais vulnerável. Muzan presume que se ele tivesse lutado contra os caçadores sozinho, logo de início, logo de cara, com certeza ele seria o vencedor daquela batalha. Porém, o seu lado sentimental não o deixou progredir. Apesar da Daki ser um fardo que ele tenha que carregar durante as suas batalhas contra os Hashiras, Giltaro insistiu até o último momento levá-la junto consigo, até o último suspiro. Provavelmente dividindo o resultado de suas caças com ela. Em outras palavras, lidando os Hashiras que ele mesmo poderia ter comido para ela. Já a Daki, por outro lado, embora seja extremamente fraca quando comparada com Giltaro, bora analisar outras de suas características que possivelmente colaboram com seus pontos mais fracos. Bem, eu não acho muito justo apenas dizer que o seu ponto fraco é ela ser simplesmente fraca. Durante o arco do distrito do entretenimento, ela realmente demonstrou ser bastante poderosa quando comparada com o Tanjiro. Antes de conseguir utilizar a sua respiração do Sol, bem, pelo menos ela é mais forte do que a Lua Inferior 1. No entanto, o que me faz acreditar que o seu principal ponto fraco seja outro é a sua mentalidade de criança. Quando ofendida ou rebaixada, ela se torna bastante vulnerável mentalmente. Um dos exemplos da sua mentalidade fraca é na sua luta contra o Tanjiro, o Nezuko e o Tengen. Quando o Tanjiro e o Nezuko colocaram a sua força oculta no jogo, dá pra ver que ela começou a se sentir mais encurralada. E a sua confiança e a arrogância vão embora quando ela dá de frente com o Tengen. Já não bastava ser superada duas vezes durante a sua luta contra os caçadores. E agora ela acabou de ter a sua cabeça decapitada, enquanto que ao mesmo tempo, Tengen a chamava de fraca. E é aqui que o seu ponto fraco fica exposto. Por mais que um indivíduo seja fraco, se ele chamasse a Daki de fraca ou abaixasse a sua autoconfiança, comparando ela com outros Onis mais poderosos, tenho certeza que ele obteria um ótimo ponto de estratégia a partir desse ponto fraco. Kaigaku Após a derrota da Lua Superior 6 no arco do Distrito do Entretenimento, outro Oni tomou seu lugar. E esse Oni era o Kaigaku. Quando o Mano Kagaku era um aprendiz de Jigoro, o antigo Hashira do Trovão, quando teinava com o Zenitsu, ele sempre o repreendia ou o chamava de fraco. Um ser sem talento. Desde cedo ele já mostrava uma arrogância surpreendente. Ao se encontrar com a Lua Superior 1, Kokushibo, só faltou ele cagar nas calças de tanto medo. Porque o cara ficou pálido que nem um picolé. Pera aí, picolé é pálido? Mas enfim, ao aceitar o acordo de Kokushibo e ter a permissão de Muzan para se tornar uma Lua Superior, seus poderes aumentaram muito junto com a sua autoconfiança. Além da sua luta contra o Kokushibo, Kaigaku só teve mais uma pequena luta contra o Zenitsu e ainda por cima perdeu. Mas ao analisarmos brevemente, conseguimos descobrir qual é o seu ponto fraco. E qual o fator responsável por sua derrota. Bem, logo no início de sua luta, Kaigaku faz uma comparação do Zenitsu com o Kokushibo. Ele cita que lutar contra o Zenitsu não é tão ruim do que ter que lutar contra a própria Lua Superior 1. Apesar de Zenitsu ter ficado mais forte, ele ainda não é capaz de vencer uma Lua Superior. Ele o chama de inútil e de imprestável e ofende as memórias de seu antigo mestre. Ao desferir o primeiro ataque, sem perder tempo, ele já começa a se vangloriar. Basicamente ele fica falando, O que achou das minhas técnicas reforçadas pelo sangue de demônio, Zenitsu? As minhas técnicas não são incríveis? Zenitsu? O Kaigaku ficou tão confiante que todo ataque que ele disparava contra o Zenitsu, ele tinha que fazer um comentário elogiando ele mesmo. O Kaigaku acredita ser uma criatura iluminada. Ele pensa que é especial e menospreza todos que estavam à sua volta. No entanto, a sua arrogância foi prejudicial para a sua saúde. Ao se tornar bastante arrogante e subestimar o Zenitsu, a sua guarda ficou muito aberta, já que ele não estava levando o Zenitsu a sério como um oponente. Ele pensou que ele continuava sendo aquele mesmo molenga e bebê chorão. Mas essa foi a oportunidade perfeita para o Zenitsu o finalizar em um único corte. Kaigaku se achava um ser intocável, e com a sua arrogância ele foi derrotado pelo deus do trovão. O ponto fraco de Kaigaku é a sua arrogância. Caso Kaigaku obtenha uma pequena vantagem durante as suas lutas, rapidamente a sua confiança e arrogância tomam conta de seu ser. Ele subestimará até mesmo um adversário bastante poderoso, e consequentemente vai abaixar sua guarda. Bem, eu não me espantaria se durante a breve batalha contra o Kukushibo, ele já tenha o subestimado, apesar dele possuir uma presença ameaçadora. Kaigaku teve a sua estreia na Reunião das Luas Superiores, no Castelo do Infinito, mas somente no arco da Vila dos Ferreiros que pudemos conhecer ele melhor. Desde quando ainda era humano, Kaigaku sempre demonstrou ter uma das piores personalidades. Resumidamente, ele já até matou uma criança a sangue frio e escondeu seu corpo dentro de uma jarra. O cara é insano. Ao se tornar um Oni, o seu comportamento só piorou. Enquanto apresentava suas artes ao Muitiro e aos Ferreiros, é notável notar o grandioso orgulho pelas suas obras de artes. E quem diria que a sua paixão, a sua arma também seria o seu ponto fraco. Enquanto lutava contra o Muitiro, chega o momento que o Gyoko fica extremamente furioso e ofendido com os insultos do Muitiro sobre os seus vasos. A sua mente fica desestabilizada por causa de seu orgulho e ego frágil. Tipo aquelas garotinhas do Facebook. Ao se transformar na sua verdadeira forma, Gyoko ataca Muitiro com tudo. Mas também assim, como foi com o Kaigaku, o seu orgulho atrapalhou a sua luta. Ao ter seu pescoço cortado, ele se frustra e logo se refere como um ser superior. E diz ter dado uma razão pelas vidas que ele seifou. Ele as transformou nas melhores obras de artes de todos os tempos. Deixando exposto a sua soberba. Enfim, mas o que mais se destaca das suas fraquezas é o seu ego inflado. Ele pode ser facilmente quebrado. A Luz Superior 4 é bastante peculiar. Acredito que ela é um dos Onis mais complexos desse vídeo. Han Tango é capaz de criar clones poderosíssimos baseados em cada uma das suas emoções. Cada um de seus clones possui habilidades únicas. E quando fundidos, eles se tornam um ser ainda mais poderoso. chamado de Zohakuten. No capítulo 116, após o surgimento ameaçador de Zohakuten, o narrador nos revela que as suas emoções e sentimentos se personificaram. E que quanto pior a sua situação, mais forte ele fica. Mesmo que suas emoções sejam o seu ponto mais forte, ele ainda possui uma excelente resistência. O seu pescoço é tão duro que nem mesmo o Genya e o Tanjiro conseguiram cortar. Mas por outro lado, as suas emoções também podem representar perigo a si mesmo. No capítulo 125 do mangá, quando Han Tango estava tentando fugir junto com seu clone do ressentimento, ele é impedido por Tanjiro, Nezuko e Genya. Tanjiro usa sua respiração do trobão para alcançá-lo. E com a ajuda de Nezuko e Genya, eles conseguem arrancar os seus braços. No entanto, como ele é uma lua superior, ele deveria ter se regenerado rapidamente. Mas não, a sua regeneração estava absurdamente lenta. O Han Tango diz que essa situação é terrível. O motivo de sua regeneração ser tão lento assim, é porque o Zohrakuten está consumindo muito poder. E para se abastecer, ele precisa comer mais pessoas. E aqui entra o gol de tabela. Os seus clones são bastante poderosos. Entretanto, eles gastam muita de sua energia vital. Por ter que dividir a sua carne e abusar dela para um combate extenso. Isso resultou na diminuição da sua resistência e regeneração. Portanto, seu ponto fraco é o consumo exagerado de energia. Caso o lutador seja forte o suficiente para aguentar uma luta extensa, uma luta bastante duradoura, tenho certeza que ele aos poucos obterá vantagem sobre Oni, caso ele não coma pessoas para se abastecer. Nakimi, a substituta da antiga Lua Superior 4. Nakimi é uma personagem bastante curiosa, pois quando comparada aos outros Onis, ela teve pouquíssimo tempo de tela. Nakimi é um dos Onis que possui um dos maiores kekijutsus em larga expansão de domínio. Ela consegue controlar uma dimensão infinita de acordo com a sua vontade. O seu primeiro confronto que a autora nos revelou, acontece durante o capítulo 164, onde ela enfrenta o nosso casalzinho, Obanai e Mitsuri. Eles são ludibriados por suas manipulações do Castelo do Infinito, no entanto, por mais que possua uma ampla extensão de domínio, segundo o próprio Obanai, o seu kekijutsu não é tão mortal, mas sim irritante e incômodo. Ao longo da obra, Nakimi sempre demonstrou ser um Oni bastante tranquilo, sempre obedecia às ordens de Muzan, e também, sempre que era possível, realizava os seus desejos. Enquanto lutava contra o Obanai e a Mitsuri, ela foi pega desprevenida pela presença de Yushiro, que no momento estava utilizando os selos de técnicas demoníacas da Tamayo. Bem, ela só teve uma luta e ela nem foi mostrada direito. Tudo que a gente sabe é que a Mitsuri a distraiu, enquanto que ao mesmo tempo o Yushiro a pegava por trás. Mas graças ao Obanai, podemos supor que o seu ponto fraco possa ser o seu kekijutsu. Aparentemente, ele não foi feito para batalhas frenéticas. Ela é boa como suporte, mas o que mais se destaca é a sua falta de movimentação, o que possivelmente deve ter facilitado o ataque surpresa do Yushiro enquanto estava distraída. Chegamos no Top 3 da Hierarquia dos Doze Kizuki. Akaza é um portador de uma incrível força bruta e técnicas de combate à curta distância. Durante a sua luta contra o Tanjaro e Tomioka no Castel do Infinito, Akaza inúmeras vezes demonstrou ser superior aos caçadores, superando até mesmo o guio marcado em instantes. Akaza é capaz de sentir as intenções de agressões de seus oponentes. Em outras palavras, ele sente o seu espírito de luta, possibilitando que ele realize esquivas e contra-golpes com uma alta precisão. No entanto, seu ponto fraco fica exposto no mesmo momento em que o Tanjaro desperta o seu mundo transparente e o seu estado altruísta. O estado altruísta é uma técnica que elimina qualquer tipo de pensamento inoportuno e dificulta a leitura de seus movimentos. Mesmo Akaza com seu espírito de luta, não conseguiu ler os movimentos e as intenções de Tanjaro. Ele se parecia com uma planta, resumidamente ele não revelava nenhuma intenção de agressão. Tanjaro mesmo avisando que iria atacar, Akaza não conseguiu se esquivar, acertando em cheio o seu ponto fraco. Caso um caçador consiga esconder ou dificultar a leitura das suas intenções, ele vai obter uma vantagem absurda contra o Akaza. Doma A Lua Superior 2 fez a sua estreia na luta contra Shinobu. Bem, ele já apareceu antes, mas foi aqui que ele teve mais destaque. Doma é um portador de um Kekijutsu muito poderoso. Com as suas habilidades de gelo, ele é capaz de atacar a curta e a longa distância. Durante as memórias da Shinobu, a gente descobre que a sua irmã, Kanae Kuchou, foi morta por um Oni e, graças a ela, a Shinobu conseguiu descobrir as características desse Oni e também os seus hábitos. O Doma tem um hábito de comer mulheres, de preferência, grávidas. E, graças a essa informação, a Shinobu poderia utilizar o seu próprio corpo como uma ferramenta para derrotar Doma. Durante as suas lutas, Doma sempre teve o controle total. Em quase nenhum momento, ele estava levando a Pilar dos Insetos e a Kanae a sério. Nem mesmo com a presença e apoio de Inosuke foi o suficiente para pressionar o Doma. Entretanto, ao subestimar seus adversários, ele caminhou para a morte. Graças ao veneno que estava no corpo da Shinobu, Doma ficou extremamente debilitado de continuar lutando. Tudo o que ele podia fazer era encontrar alguma forma de fugir dali para que pudesse filtrar e superar o veneno da Shinobu, assim como ele fez anteriormente, com doses pequenas. Porém, ele fracassou. E fracassou bonito. A Kanao e Inosuke conseguiram cortar a sua cabeça. É difícil não perceber que o seu julgamento e os seus próprios desejos acabaram com o seu jogo. A Shinobu sabia que ela não seria capaz de vencer a Lua Superior 2, já que nem mesmo a sua irmã Kanae conseguiu. Então, ela decidiu usar os seus próprios desejos contra ele, a sua compulsão por mulheres. Mesmo sendo o Oni extremamente talentoso, dificilmente o Doma desconfiaria que o seu corpo também estava envenenado. Resumindo, o seu ponto fraco foi os seus próprios desejos. Para mim, esse ponto é bastante interessante, sendo que a mensagem que é passada por trás desse contexto é para que não nos tornemos escravos dos nossos próprios desejos. Se o Doma não estivesse preocupado em tentar satisfazer os seus desejos impulsivos, tenho certeza que o resultado dessa luta seria totalmente diferente. Kokushibo Enfim, chegamos à Lua Superior 1. Kokushibo, o braço direito de Muzan. Para descobrirmos o seu ponto fraco, teremos que analisar a sua luta contra os pilares. Fazer especificamente a sua luta contra o Gilmei, o Pilar das Pedra. Desde o início da luta contra o Muichiro e Sanemi, Kokushibo não demonstrava nenhuma abertura. Todos os seus movimentos eram feitos com maestria. As suas técnicas primordiais de respiração deixavam até mesmo a experiência de Sanemi abalada. Após o Gilmei ter interferido na batalha, ele pede para que o Sanemi suturasse as suas feridas. E agora em diante, Gilmei lutaria contra a Lua Superior 1. Ao despertar sua marca do caçador, Kokushibo se lamenta, pois o Gilmei poderia morrer naquela mesma noite. Kokushibo se lamenta, pois o Gilmei poderia morrer naquela noite, já que provavelmente ele tem mais de 25 anos de idade. E Kokushibo acha lamentável a ideia de desaparecer com as suas técnicas desse mundo. Por outro lado, o Gilmei diz estar ciente do sacrifício pelo poder. Todos os caçadores entraram na corporação sabendo que no próximo dia poderiam estar mortos. O Gilmei ensinua que o Kokushibo pode estar mentindo, pois com certeza deve ter surgido alguma pessoa marcada que conseguiu passar dos 25 anos de idade. E ao terminar de falar tais palavras, Kokushibo se lembra de Yoriichi. E com certeza, ao se lembrar de seu irmão gêmeo, a sua inveja queimou novamente. A partir dessa citação indireta sobre Yoriichi, a mente de Kokushibo ficou desestabilizada. Enquanto lutava contra os hacheiras, diversas vezes veio a imagem de Yoriichi à sua mente. Gilmei praticamente havia tocado na ferida, com seu passado de pura inveja. Mesmo fazendo ele se recordar de Yoriichi, isso ainda não seria o suficiente para conseguir vencê-lo. Tendo a sua cabeça cortada, ele a regenerou e deu origem a uma nova forma monstruosa. No entanto, essa forma não durou muito tempo, e logo Kokushibo morreu devido a um certo colapso mental. Caso queira entender melhor esse colapso do Kokushibo, eu já fiz um vídeo trabalhado em cima disso. Tá aí nos cards se você quiser assistir. Enfim, momentos antes de desaparecer, Kokushibo se questiona se ele realmente tinha medo da morte, ou medo da derrota. Pensamentos surgiam sem parar. Mas, no final, ele cita que apenas queria ser como seu irmão, Yoriichi. O fogo de sua inveja ainda não tinha se apagado. Kokushibo queria ser tudo o que ele era, e o que ele tinha. E ao se lembrar do passado graças ao Gilmei, o Kokushibo se tornou um Oni mais instável do que o comum, nos revelando uma pequena fragilidade mental e emocional. Na minha sincera opinião, eu não vejo muitas possibilidades de se obter vantagens sobre essa coluna de fragilidades. Comparada aos outros Onis, ele quase não tem fraquezas que possam ser utilizadas em batalhas. Creio que se o Kokushibo não tivesse tido essa crise de pensamentos, ele nunca seria derrotado novamente. Em outras palavras, Kokushibo apenas perderia pra ele mesmo. Assim como foi no capítulo 176, quando superou a morte por decapitação por espadas Nichirin. Mas ainda assim, essa sua fragilidade mental e emocional é um ponto bastante interessante. Mas enfim, assistiu o vídeo até aqui, agora me fala aí na tua opinião, qual é o ponto fraco de cada lua superior? E é claro né Manito, se você não quer ter os seus pontos fracos expostos aqui nesse vídeo, eu sugiro que você faça uma coisa. Deixa o like, se inscreve e ative o sininho. Compartilha esse vídeo com teu amigo, porque aí você vai estar me ajudando a crescer, e também me ajudando a trazer mais vídeos como esse pra você. Mas enfim, muito obrigado por ficar até aqui, e até a próxima. Tchau!